Jesus Chegou O cenário ele encontrou Sua filha de doze anos Que estava morta, ressuscitou Toda a tristeza que Jairo sentia Em grande alegria se transformou E a sua história então foi mudada Hoje em sua casa Jesus chegou Onde ele chega a história muda Onde ele chega tudo se transforma Jesus chegou e está aqui Pra te dar vitória Onde ele chega a história muda Onde ele chega tudo se transforma Jesus chegou e está aqui Pra te dar vitória Jesus chegou a casa de Zaqueu E ali promoveu uma transformação Honestidade que não conhecia Opo por lugar da corrupção Os erros que tenho cometido Serão corrigidos Da que eu falo E a sua história então foi mudada Pois a sua casa Jesus chegou Onde ele chega a história muda Onde ele chega tudo se transforma Jesus chegou e está aqui Pra te dar vitória Onde ele chega a história muda Onde ele chega tudo se transforma Jesus chegou e está aqui Onde ele também curou Onde ele também curou Pois a minha boca o novo canto O Espírito Santo me batizou É minha história então foi mudada Quando em minha casa Jesus chegou Onde ele chega a história muda Onde ele chega tudo se transforma Jesus chegou e está aqui Pra te dar vitória Onde ele chega a história muda Onde ele chega tudo se transforma Jesus chegou e está aqui Pra te dar vitória Pra te dar vitória Pra te dar vitória